Veja nesta edição, consumo de refrigerante contribui para o surgimento de doenças. Altamira recebe médicos cubanos. A audiência pública tem como pauta os índices de violência. Na Semana Nacional do Trânsito, agentes fazem campanha para reduzir acidentes. Novo livro de Vicente Salles terá como tema as manifestações culturais do negro no Pará. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. O bate-papo musical com Adelaide Matos. E uma entrevista sobre a produção cultural paraense. Tudo isso nesta sexta-feira, 27 de setembro de 2013. O Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros da bebida por ano. O consumo exagerado desse produto pode contribuir para o surgimento de algumas doenças. É o que você vê na reportagem de Patrícia Nascimento e Rodovan Sarmento. Diabetes, gastrite, hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado, principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água. Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto e que se consumido em valores inadequados pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar tem que ser moderado por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados contém sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio. Colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer. Exemplo. Quais os refrigerantes zero que têm menos sal? E qual a quantidade que têm? O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa, não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores. Fora o estresse. Que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros, quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Os profissionais selecionados no programa Mais Médicos estão sendo direcionados aos municípios onde atuarão. No Pará, 29 municípios receberão os médicos cubanos nesta segunda etapa do programa. São eles. Afuá, Alenquer, Anajás, Anapu, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Cachoeira do Arari, Curralinho, Curuá, Faro, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Gurupá, Limoeiro do Ajuru, Melgaço, Monte Alegre, Moaná, Nova Esperança do Piriá, Novo Repartimento, Pacajá, Ponta de Pedras, Portel, Rurópolis, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Traquateua, além de Altamira e Itaituba. E no município de Melgaço, localizado no arquipélago do Marajó, a população recebeu as duas novas médicas. Hoje, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, vai estar presente para acompanhar a rotina de trabalho na Unidade Básica de Saúde Local. O município é um dos três do Marajó que não tem nenhum médico para atender a população. Em toda a região, existem apenas 23 equipes de saúde da família. Santa Cruz do Arari e Anajás também não têm médicos. O município de Altamira, no sudoeste paraense, também recebeu os profissionais. Os três médicos cubanos que chegaram à cidade atenderão as aldeias indígenas. Eles foram conhecer as instalações do Distrito Sanitário e o cronograma de estudos que ocorrerão antes da ida para os locais de trabalho. Os médicos cubanos enviados pelo Ministério da Saúde para atender a saúde indígena foram recepcionados com festa na sede do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena. Antes de começar o atendimento nas aldeias, eles conhecerão primeiro as áreas onde irão atuar. Inicialmente, eles irão passar por uma capacitação onde eles irão estar integrando as equipes multidisciplinares. Eles vão estar conhecendo o funcionamento do distrito, os departamentos, vão estar visitando algumas aldeias para ver como elas vivem, como é o trabalho de saúde nessas aldeias. E a partir daí, eles irão estar trabalhando na atenção primária. Os médicos vão trabalhar em 37 aldeias do Xingu, que são divididas em três rotas. Cada um ficará responsável por uma rota. Para facilitar a comunicação dos médicos com os brasileiros, o DICEI vai oferecer aulas para que eles aprendam a língua portuguesa. Mas, segundo a coordenação do distrito, o desafio mesmo será a comunicação com os índios. Eles, inicialmente, passaram por estudos em relação ao conhecimento da língua portuguesa. A gente sabe que os indígenas têm suas linguagens próprias, são três linguagens que tem aqui no nosso distrito, mas eles estarão interagindo juntamente com a assessoria indígena e com as próprias equipes que já trabalham há algum tempo com essa população. Segundo o presidente do Conselho de Saúde Indígena, há oito anos os índios ficaram sem atendimento médico nas aldeias. E a expectativa com esses três profissionais são grandes. Nós estávamos há oito anos sem uma equipe multidisciplinar em área. Sempre as equipes estavam incompletas. Nessa reformulação da saída de Funasa para Cesar, a gente conseguiu contratar três odontólogos, uma psicóloga, mas faltou médico. E sempre foi alegado que a quantitativa de médico no Brasil era insuficiente. Então a gente começou junto com a sociedade como um todo, cobrado do governo, a presença de mais médicos. Os profissionais da saúde que são especializados em clínica geral se mostraram ansiosos para começar os trabalhos. Mercedes Blanco disse que ficou emocionada com carinho do povo brasileiro. Ficamos muito emocionados, foi uma colina muito bonita desde que chegamos aqui ao aeroporto. Muito calorosa. Acho que o povo de Cuba e Brasil tem as mesmas costumbres, são calorosos, acogedores. Acho que vai dar tudo bem. Vai ficar tudo com certeza. Santa Mira é uma nova experiência, porque vamos trabalhar com comunidades indígenas. Nós consideramos que vai ser uma boa experiência para nós, para o nosso currículo. Vai ser bom. E agora vamos falar de greve. Os professores da rede estadual de ensino decidiram, após a Assembleia Geral, manter a greve iniciada na última segunda-feira. A confirmação foi dada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep. Segundo o sindicato, falta clareza na proposta de regulamentação da jornada de trabalho. Eles se reuniram na manhã de hoje para criar uma contra-proposta que deverá ser entregue à Secretaria de Administração na próxima segunda-feira. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o escritor, músico e produtor Carlos Correia Santos. Ele está com a repórter Larissa Cristina para falar sobre a produção cultural aqui no Pará. Larissa. Marcos, o Carlos Correia Santos tem 27 anos de carreira e é a partir da sua trajetória, do seu exemplo, que vamos tentar entender um pouquinho dessa produção cultural que acontece aqui no Estado do Pará. A gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40 069 211 que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. É importante então primeiro a gente destacar, você já tem uma longa trajetória na área cultural aqui no Pará. Como é que você vê? A gente sabe que o nosso Estado é rico em cultura e muita produção também nesse sentido, mas ainda pouco incentivo, ainda é muito desafio atuar nessa área? Bom dia, Larissa. Bom dia aos espectadores da TV Nazaré. Sou fã da TV Nazaré. Bem, é como você falou, a gente tem uma realidade artística que é notoriamente plural, poderosa. O que falta ainda, no meu entender, é uma visão sobre a produção cultural local, mas gerencial. Falta o cenário ganhar mais contornos gerenciais. Não perder de vista, sem deixar, afastar o aspecto artístico, que a gente está falando de negócio cultural também. O fazer cultural também pode ser um interessante caminho de negócio para os empresários. Os empresários da terra não têm essa visão de forma geral. Então, você tem uma dificuldade enorme de conseguir investimentos, patrocínios, porque fazer o que a gente faz é caro, a gente precisa de insumos que não são baratos, os materiais que envolvem a produção cultural são dispendiosos. Uma produção teatral precisa de luz, um material de luz é um material caro, precisa de um aporte de som, tudo isso é muito caro. Então, não é que a gente peça muito, a gente precisa, mas precisa para quê? Para levar para a sociedade bens culturais, para levar para a sociedade informações sobre a sua história através de uma peça de teatro, através de composições musicais, através do audiovisual. Então, é preciso que os empresários olhem para isso urgentemente, porque nesse sentido o Belém está para trás, e entendam que a gente, quando vai pedir um apoio, a gente não está pedindo, olha, paga para eu fazer arte. Não, eu estou pedindo para uma troca, nos ajude que nós posicionamos a sua marca. Então, a gente ainda precisa avançar nesse sentido. Mas, paralelo a isso, a gente percebe essa forte produção, quer dizer, o empenho dos artistas paraenses. Como é que você vê, então, diante mesmo das dificuldades, os artistas se destacam aqui no estado do Pará? A gente tem essa força, essa história, na verdade, secular, poderosa paraense, que vem de muitas gerações. A gente tem uma literatura que, enfim, atravessa o tempo forte, de Eneida, da Alcídio, até hoje, tem uma história musical poderosa, tem patrimônios do teatro e do cinema. Nós somos o berço de nomes como Dirapaz, como Cacá Carvalho, como Fafá de Belém, Rosa Maria Murtinho. A gente precisa fazer. Então, como a gente tem uma tradição e uma aptidão, uma energia, somos abençoados por Nossa Senhora de Nazaré, talvez seja isso, para mim, certamente, é isso. Então, a gente não para, a gente não tem como parar. A essa altura da história da produção cultural paraense, não tem nem como um artista dizer, não quero mais, não vou fazer. E também tem uma outra coisa que é muito forte e muito importante, o público. A gente tem um público que nos quer, que quer, sim, ver os seus artistas, que quer ler os seus escritores, que quer assistir os seus espetáculos teatrais feitos aqui, mas precisa desse intermédio. Entre o público e nós existe o suporte que ainda é falho. A gente tem algumas instituições que são muito pertinentes, pertinentes, como o SESC. Eu preciso sempre agradecer e ressaltar instituições como o SESC que entendem essa importância e investem no fazer cultural. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir porque é injusto conosco, é injusto com a história cultural da cidade, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tudo bom, Larissa? Se você quiser participar da nossa entrevista, ligue para a gente através do 40-069-211. Nós estamos falando sobre a produção cultural aqui no estado do Pará. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. A Emater promove hoje em Oriximiná, no oeste do Pará, um seminário, aliás, o Seminário da Mandioca. A programação conta com a presença de 300 agricultores, familiares, indígenas e quilombolas. O seminário tem como principal objetivo demonstrar as tecnologias para o aumento da produtividade. Também serão apresentados os resultados obtidos com a unidade demonstrativa local que deve aumentar de 12 para 24 toneladas a produção de mandioca por hectare. Uma audiência pública teve como pauta o aumento da violência e a atuação dos órgãos de segurança pública em Altamira. A ouvidoria estadual tomou nota das denúncias e dos pedidos de investimentos para a cidade. Lideranças sociais, entidades religiosas, Demutran, Polícia Militar, Bombeiros e Conselho Tutelar participaram da audiência que discutiu a violência e a segurança pública em Altamira. Uma ouvidora estadual foi enviada à cidade para ouvir e ver de perto as demandas. Denúncias e pedidos de melhorias para os órgãos que diariamente atuam nas ruas no combate na prevenção foram feitos. Os conselheiros tutelares desabafaram, cobraram a criação de mais um conselho para atender a demanda infantil juvenil que precisa de cuidados imediatos. Cinco conselheiros não estão dando conta da demanda de Altamira, porque nós tínhamos uma população de 100 mil habitantes, subiu para 160 mil habitantes. Imagine só como é que está a situação. Nós não estamos dando conta da demanda de jeito nenhum. É um carro só para o Conselho Tutelar. Enquanto a gente está atendendo no conselho, tem várias ocorrências, chamando e tal, e a gente não tem condição de chegar. Grades nas janelas, cadeados nos portões, mais investimentos na segurança eletrônica. A cada dia a população busca por mais recursos para se sentir protegida, já que a violência, como mostram os dados da própria polícia, aumentou nos últimos dois anos. O comando de polícia regional disse que o aumento populacional sobrecarregou os órgãos da segurança pública. Assaltos e tráfico de entorpecentes são os que lideram o ranking de crimes nos últimos meses. Nós estamos debatendo aqui o crescimento populacional, o inchaço aqui de Altamira e região, que acabou também sobrecarregando os serviços de saúde, a violência em si, ela aumentou. Mas a polícia militar, como órgão ostensivo, tenta fazer frente dentro do que nós podemos para atender a sociedade. A ouvidora estadual da segurança pública disse que vai levar os problemas e as denúncias feitas por movimentos sociais sobre abuso de autoridade das polícias para as esferas estaduais e até nacionais. Ainda segundo ela, as políticas públicas precisam chegar em Altamira, assim como em outras cidades do interior paraense, que também sofrem impactos sociais. Já ouvi informações sobre tortura, sobre violações de direitos humanos, principalmente a falta de estrutura. E aquilo que couber ao Estado do Pará, levarei para que no Conselho Estadual de Segurança Pública seja colocado para o secretário e seus conselheiros. E o que for a nível da segurança nacional, que aqui eu estou ouvindo também informações de violações, pela Guarda Nacional, levarei para o Fórum de Ouvidores, sim, para a Ouvidoria Nacional. E você acompanha ainda nesta edição, o Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história, o bate-papo musical com Adelaide Matos. E voltaremos a falar sobre a produção cultural aqui no Estado do Pará. Voltamos em dois minutos, fique com a gente. Em meio aos elevados índices de acidentes no Pará, equipes de órgãos ligados ao trânsito fazem abordagens de orientação e panfletagem nas ruas de alguns municípios paraenses. Em Altamira, mesmo com bons resultados alcançados nesta Semana Nacional do Trânsito, a coordenação da campanha avalia que ainda é preciso fazer muito mais. A panfletagem faz parte ainda da programação da Semana Nacional do Trânsito. A rodovia Ernesto Ascioli foi escolhida como ponto estratégico para a conscientização, por causa do grande número de acidentes que vem acontecendo nesta rodovia. Como a gente ainda está na Semana Nacional, nós escolhemos Ernesto Ascioli pelo fato que, estatisticamente, está apontando um alto índice de acidentes aqui. De janeiro até agosto de 2013, nós tivemos 11 vítimas fatais aqui registradas pelo Demutran. Dessas 11 vítimas fatais, 5 foram aqui na Ernesto Ascioli. Então, a gente está preocupado com esse alto índice de violência e hoje nós decidimos fazer aqui para a gente poder chamar parceiros para estar junto com os órgãos de segurança do trânsito para fazer um trânsito mais seguro, uma convivência mais harmoniosa. Os motociclistas foram parados para uma fiscalização. Aqueles que apresentaram irregularidades escaparam da multa, mas tiveram que ouvir uma palestra. Nós temos que fazer a nossa parte para diminuir o índice de acidente e das sequelas que chegam. O coordenador do Programa de Educação Ambiental do DEMIT considera importante a conscientização no trânsito que prevê, principalmente, a redução do número de acidentes que tem assustado a população usuária do trânsito. Com a chegada de obras, grandes obras como a de Belo Monte, a pavimentação da Transamazônica, nós percebemos que a cidade de Altamira, o município, ele teve um crescimento de veículos automotores, porém, as vias não foram preparadas para receber esse aumento. Então, aumentou-se o fluxo de veículos, aumentou-se o fluxo de pessoas trafegando pelas vias e as vias continuam as mesmas. Então, diante disso, diante desses dados, o DEMIT, por meio da gestão ambiental, tomou a ciência do problema e resolveu fazer campanhas de sensibilização em parceria com os órgãos municipais, estaduais, para que desperte a atenção desses usuários da rodovia para os problemas que estão acontecendo. Esta rodovia já foi protagonista de muitas mortes, que, segundo os agentes de trânsito, tiveram a imprudência como causadora da maioria. Os condutores que foram parados na fiscalização de ontem disseram que, depois de ouvirem a palestra, deixaram de lado as imprudências. A gente tem que se conscientizar que o trânsito é perigoso, muito perigoso. Tem que ter muito cuidado. Tem que educar o pessoal, realmente. Agora mesmo, eu fui pego na abriga, sem ter habilitação. Vou procurar tirar minha habilitação, para não acontecer mais o que ocorre. E agora vamos falar do Sírio 2013. Este ano, a diretoria da Festa de Nazaré, em parceria com o Arquidiocese de Belém e com o Colégio Marista, criaram o livro das peregrinações para colorir, destinado às crianças que estão fazendo a catequese. A publicação traz as ilustrações do livro das peregrinações e trechos de cânticos marianos e outras músicas católicas. Quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato com a assessoria de comunicação da diretoria da Festa, pelo telefone 3249-9491. E internos do sistema penal no Pará fazem, a partir de hoje, a venda de patos vivos no primeiro feirão do Sírio, organizado pela Superintendência do Sistema Penitenciário. Em quatro dias, serão comercializados, na Ciasa, mais de 150 patos criados na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel. O preço varia entre R$ 25 e R$ 35, portanto, mais barato em relação aos outros pontos de venda de Belém, onde o preço do pato chega a R$ 50, segundo pesquisa do DIEESE. O feirão faz parte do projeto de criação de animais administradas por internos do regime semiaberto. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com Carlos Correia Santos, falando sobre a produção cultural paraense. Larissa. Marcos, a atitude dos artistas paraenses é tanta que muitos realizam atividades culturais, eles são promovedores dessas atividades. O Carlos é um deles. Carlos, e você tenta disseminar esse trabalho com outros artistas também? Sim, sim. A gente... Eu participo de mais de um grupo e acabo vivendo essa realidade que não é a confortável nem a ideal de ter que produzir os meus trabalhos, ter que cuidar da produção dos meus trabalhos. Fui me graduar, sou graduado em nível superior em gestão e produção de eventos culturais e temos esse entendimento de que é preciso, com aqueles que querem se irmanar, evidentemente, porque tem aqueles grupos que têm seu caminho particularizado, que a gente precisa trocar, que a gente precisa intercambiar. E de que forma você realiza isso ou você faz esse trabalho? Pois é, muita gente pergunta, mas como é que você reclama tanto da falta de incentivo e está aí o tempo todo em cartaz, tem tanto trabalho na praça? A gente usa o que a gente chama de autogestão. A gente aprendeu a se autogerir. Como a gente não tem uma realidade de patrocínio, a gente investe, nós investimos inicialmente nos nossos trabalhos e nos capitalizamos a partir de bilheteria, de pagamentos de cachês que são feitos para os nossos trabalhos e criamos núcleos de gestão financeira. Então tem a gestão financeira do grupo, a gestão financeira do trabalho específico e assim a gente consegue manter e investir em coisas novas, que foi uma solução que a gente precisou buscar. E também é uma solução que precisa ser utilizada de forma geral mesmo. A gente não tem também que ficar só na reclamação. Se lamentar, se lamurear. A gente tem que fazer. A gente tem uma realidade que é essa. Ela precisa mudar, ela deveria mudar. Enquanto não muda, a gente tem que ir atrás e criar o nosso caminho e fazer. Carlos, a Emília Jacó, do bairro da Sacramento, ligou para a gente. Ela quer saber como é que você avalia a questão da divulgação dessa produção cultural paraense. Como é que você vê a mídia a nível local, a nível nacional, dando ênfase para esse trabalho? Olha, muito obrigado, Emília, porque você antecipou o que eu ia falar. Esse apoio da mídia é fundamental. Então, por exemplo, esse espaço que a gente está tendo aqui agora no Jornal da TV Nazaré, ele é fundamental. Primeiro porque a comunidade precisa visualizar os seus artistas, precisa saber quem são esses artistas. E isso é um papel que a mídia dá. E a disseminação. A gente não tem grandes veículos, os mais poderosos veículos de TV hoje em dia não fazem esse apoio como a gente supõe que deveria acontecer. Mas a gente tem órgãos fundamentais como a TV Nazaré, que tem esse contato muito vivo com a comunidade fazendo isso e eu sou prova disso estando aqui. Então, essa parceria, não é só porque o artista quer aparecer, que ele quer glamour, é porque é também parte do negócio. A visibilidade faz parte do negócio. Se o empresário vê que ele tem uma possibilidade de estar num órgão de televisão, através de um artista que está fazendo alguma coisa, ele vai se interessar mais em associar a sua marca. Então, parabéns primeiro para a TV Nazaré. E os outros órgãos que ainda não entenderam isso, por favor, despertem. Agora, Carlos, o Igor Lobato também, só que agora do bairro do Telegrafo, ele quer saber como tem sido a participação do público nesses trabalhos culturais. Pois é, o público paraense, para quem eu sempre devoto o meu carinho, o meu agradecimento, é a parte, é por isso que nós fazemos. É para vocês, para o público, porque sempre aparecem, sempre estão conosco. Eu tenho a sorte de ter um público que acompanha os meus trabalhos, porque, como eu digo, o público, sim, quando é respeitado, ele quer estar do lado do artista. Então, todas as loas e todos os obrigados ao público paraense que ama seus artistas. Carlos, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, inclusive, neste final de semana, você está em cartaz com mais um projeto, uma obra teatral. Dá então o seu serviço, onde você vai estar, como te encontrar e esse trabalho. Tudo bem. Bem, hoje à noite, exatamente hoje à noite, a gente tem mais uma apresentação de uma peça minha chamada Batista, que acontece sobre Batista Campos, sobre o mito da nossa história. Essa apresentação acontece no espaço Moquite Okada, que fica na Avenida Almirante Barroso, esquina com Perebebuí, entrada franca, a partir das 20 horas. E amanhã, no dia do meu aniversário, eu vou receber uma homenagem num evento que se chama 100 mil poetas e músicos por um mundo melhor, um evento internacional que vai acontecer pela segunda vez em Belém. Vai ser a partir das 18 horas na Estação das Docas. Estarei lá com o meu grupo VersiVox. Muito obrigada, Carlos Corrêa, por sua presença, todas essas informações aqui no Nazaré Notícias. Eu que agradeço. Parabéns a vocês. Sou fã. Muito obrigada. Marcos, a gente volta aí no estúdio. É com você. E também falando de lançamento de livro, mais uma obra de Vicente Salles. O livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, chegará ao público no ano que vem. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Pará vai ganhar uma nova obra de Vicente Salles que chama Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, que também está sob a coordenação do professor Jonas Arras. Professor, essa é uma obra inédita. Uma obra inédita do grande público, porque em 2012 o Vicente Salles fez o lançamento em Brasília de uma microedição. Essas microedições que circulavam no mundo acadêmico entre amigos, com uma tiragem bem pequena, às vezes não chegava nem a 100 cópias. Então, agora, por uma iniciativa da família, da professora Mariana Salles, sua viúva, do professor Flávio Nassar, que representa o Forulândia da Universidade Federal do Pará e do deputado Edmilson Rodrigues, que colocou à disposição uma emenda parlamentar, vai haver, então, um convênio entre o IAP, do Governo do Estado, e a Universidade Federal do Pará, através do Forulândia, e nós, então, vamos fazer o lançamento do Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, produtos de anos e anos de pesquisa de Vicente Salles neste tema da presença do negro no Pará, em toda a sua amplitude, dos assuntos da economia, dos assuntos da social, toda a presença dos negros no Pará, desde os seus primórdios, até os dias de hoje, o Vicente Salles pesquisou esse tema, e aqui, no Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará, ele fala dessa parte, dessa dança, dessa música, de suas origens, desde a colônia, desde longe, em outros países, em vários lugares do Brasil e aqui no Pará, um livro maravilhoso que interessa a todos, que deverá ser lançado em breve. Não há ainda uma previsão para esse lançamento, professor? Nós queremos, estamos trabalhando, assim como o Música e Músicos do Pará, nós já estamos na revisão de três ou quatro cópias que ele nos deixou, mais as de computador, queremos também inserir áudio, talvez um, vamos inovar, colocando um pendrive anexado aqui para que as pessoas tenham o acesso aos áudios das partituras que ele coloca aqui e de outros lundus que ele escolheu, não é? E que nós selecionamos, eu junto com o Marcelo, o filho dele, no Rio, estivemos vendo essa seleção dessas músicas que ele deixou para colocar nesse livro e logo que o convênio entre o IAP e o Fora um Lando esteja pronto, vamos começar a trabalhar, queremos, no primeiro semestre do ano que vem, estar lançando não só Música e Músicos do Pará, como o próprio lundu Canto e Dança do Negro no Pará. Obrigada professor por suas informações, Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Amanhã a Catedral Metropolitana de Belém juntamente com alguns órgãos estaduais e municipais promoverá a terceira ação solidária. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, durante a ação serão ofertados serviços de saúde, assistência jurídica e serviços de estética. O serviço mais procurado promete o seiro de emissão de documentos, como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho. Todos esses serviços serão ofertados aqui na Praça Frei Caetano Brandão neste sábado a partir das 7h30 da manhã até o meio-dia. Durante a ação haverá ações de lazer para as crianças. Elas vão participar de atividades de educação ambiental e higiene bucal. Essas ações são ofertadas pela Catedral Metropolitana de Belém e acontecem neste sábado. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora você confere as dicas do Nazaré Notícias para este fim de semana na Agenda Cultural. Uma das atrações para este final de semana é o espetáculo Aldeotas Lugar de Memória do Grupo Gruta de Teatro. Uma amizade dos 5 aos 50 anos é o ponto central da história. As apresentações acontecem até domingo, sempre às 9 da noite e os ingressos começam a ser distribuídos gratuitamente uma hora antes do espetáculo. Você fica agora com outras dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. O 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz se encerra com a apresentação da Orquestra Sinfônica ao Ar Livre. O espetáculo acontece neste sábado às 8 da noite num palco montado em frente ao Teatro da Paz com entrada gratuita. Para os amantes da cultura japonesa ocorre a retrospectiva Miki Unaruzi que faz parte do Festival de Cinema Japonês. As exibições dos últimos filmes do festival acontecem neste fim de semana com sessões às 4 horas e às 6 horas da tarde no Cine Líbero Luchardo com entrada franca. O espetáculo infantil Prequeté debate sobre temas como obediência e bom comportamento. A peça acontece neste domingo às 5 e 30 da tarde no Amfiteatro da Estação das Docas. A entrada é franca. Você vai conhecer agora um espaço que retrata o início da colonização na Amazônia. Durante dois séculos a Igreja de Belém manteve seu Palácio Episcopal como sede administrativa da Arquidiocese. Em 1998 cedeu o espaço para o poder público que o transformou em o Museu de Arte Sacra. Neste final de semana o espaço completa 15 anos. Ele fica bem no Centro Histórico de Belém. A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia. Originalmente como a Igreja de São Francisco Xavier o Palácio Episcopal de Belém virou o Museu de Arte Sacra no dia 28 de setembro de 1998. O Museu de Arte Sacra não é um depósito de coisas antigas mas aqui se tem a história sempre viva da nossa gente do nosso povo da nossa cultura que num movimento contínuo num processo contínuo tem sempre algo a nos ensinar para que o presente seja compreendido e tenha uma força tão grande que nós usemos esta força para fazer deste nosso ambiente da nossa história do nosso momento para que o presente saiba aproveitá-lo em vista de um futuro promissor. Integrada ao museu está a Igreja hoje dedicada a Santo Alexandre. A beleza arquitetônica impressiona os visitantes. A beleza da Igreja é espetacular é muito emocionante emocionante por quê? Porque tem antiguidade e cultura e eu acho que a Igreja cheira da cultura de um povo a cultura do povo do Pará do Belém que é uma cultura muito radicata com radice índios também mas também cristiana também evangélica é isso. A construção é datada do fim do século XVII e início do XVIII. A Igreja foi inaugurada em março de 1719 mas no decorrer do tempo com as várias modificações arquitetônicas e decorativas pela qual passou o estilo que predomina hoje é o barroco. Nas visitas guiadas é possível conhecer um pouco mais a história. Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada há 293 anos atrás elas ficam mais impressionadas ainda porque tem um trabalho muito grande muito rebuscado e a qualidade muito grande para ser feito no século XVIII para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos para ter um pé direito muito alto enfim é um patrimônio que impressiona pelo tamanho primeiramente. Depois a gente vai contando a história falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram a trabalhar enfim as pessoas ficam cativadas quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura. Além da igreja o acervo do museu é composto por mais de 400 peças são imagens e objetos sacros do século XVIII XIX e XX algumas coleções são constituídas por peças da própria igreja de Santo Alexandre outras com peças de outras igrejas e de colecionadores particulares diante de tanta riqueza professores aproveitam para trazer os alunos para uma aula fora de sala. Com 15 anos de história o Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado com o presente promovendo o futuro da arte paraense A gente faz disto um projeto do museu de se valorizar a cultura como um todo também a religiosa mas como um todo então nós temos uma galeria fidanza para exposições temporárias de fotografias em geral mas também de imagens nós temos uma produção mensal para a fidanza temos na igreja convênios com a escola de música com a FPA com a Fundação Carlos Gomes para recitagem músicas clássicas eruditas temos conferências então o museu se abre para fomentar a cultura em geral São mais de 20 anos de carreira que passam por vários estilos musicais a cantora paraense Adelaide Matos é a nossa convidada no bate-papo musical de hoje São 25 anos de carreira durante todo esse tempo forró chote bolero várias bandas e há 8 anos homenageando Nossa Senhora de Nazaré nós vamos conversar com Adelaide Matos que vai contar para a gente um pouco dessa experiência de homenagear Nossa Senhora de Nazaré Adelaide maravilhosa eu cantei várias bandas banda Realce banda Bish banda Esquema Central e agora tenho minha carreira solo já presto a lançar o meu quinto CD e há 8 anos eu canto no Cílio Fluvial homenageando a Nossa Senhora de Nazaré só músicas de Nossa Senhora percurso do Cílio Fluvial é só música da Nossa Senhora aí quando a gente volta quando para na escadinha a Nossa Senhora sai aí o barco já vai aí já afasta a cadeira tudo e já começa a rolar carimbó chote forró e há 2 anos eu estou cantando na trasladação e no Cílio que isso aí foi o maior presente da minha vida que eu tinha muita vontade de cantar para Nossa Senhora na trasladação na passagem e no Cílio e meu grande amigo Fabiano lá do Maides me deu essa oportunidade já é outubro que emoção tem romaria Cílio e trasladação e agora eu canto também nas visitações de peregrinações da Nossa Senhora em vários clubes como eu cantei agora já no Paraclube na Assembleia na Capela dos Capuchinhos que começou inclusive a festa do São Francisco vou cantar dia 6 na procissão agora que sai de várias ruas lá no Guamá as 3 Nossa Senhora vão se encontrar então eu vou cantar só músicas da Nossa Senhora Mãe, mãe de Nazaré símbolo de fé de uma região Mãe, mãe de esperança corda que balança demonstrando a fé 10 feridos pelo chão na mesma direção pra casa de Maria agora além dessas homenagens a Nossa Senhora de Nazaré você tem uma carreira extensa de 25 anos conta um pouco da sua experiência desse início de carreira como é que foi toda essa trajetória eu sempre falo que Deus me deu esse dom de cantar porque eu nunca estudei música não sei tocar uma nota de nenhum instrumento e fiz a música e fiz a letra tô fazendo agora mais outras músicas religiosas que eu quero gravar um CD só com músicas religiosas eu descobri o meu meu dom de de compositora e eu canto forró eu canto chote eu canto cume eu canto lambado eu canto bolera eu canto passado eu canto todos os estilos musicais porque eu faço muito baile quando a noite desceu o poeta escreveu uma história de amor tinha a grandeza do mar agora você tem dois trabalhos um CD que já está sendo preparado para estar disponível e tem um outro que você ainda está planejando fala um pouco desses projetos esse meu CD eu vou lançar agora talvez depois do Sírio meu novo CD que está com as minhas músicas que está com a música Mãe de Nazaré do meu irmão Nando Matos e a minha música Senhora de Nazaré e eu estou já fazendo as músicas religiosas para gravar daqui para o Natal se Deus quiser eu já quero estar com esse meu CD só com músicas religiosas já pronto para vender no Natal então todo mundo vai poder te ver durante algumas das processões do Sírio de Nazaré se apresentando e homenageando Nossa Senhora vou estar na trasladação é na Avenida Nazaré com a Quintino aqui próximo e no Sírio também eu vou estar lá cantando para ela na Avenida Nazaré com a Quintino tá certo muito obrigada Adelaide pela sua participação aqui conosco obrigada sucesso viva Nossa Senhora de Nazaré viva Nossa Senhora de Nazaré a você que está nos assistindo Nazaré Notícias fica por aqui mas se você quiser rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje você pode acessar a nossa página no Facebook ou o portal Nazaré tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira Senhora de Nazaré És mãe cheia de graça És formosa como a rosa És bondosa e carinhosa Senhora de Nazaré luz de nossas vidas com teu manto sagrado ilumina os nossos lares Senhora de Nazaré é